Oi lindas e lindas, tudo bem com vocês? Meninas, estou de volta com mais um vídeo e dessa vez, gente, é uma receita de um bolo de milho maravilhoso, um bolo de milho bem diferente do que vocês já viram e feito pela amiga minha, Alícia, amiga aqui da Suíça. Então eu estive na casa dela essa semana e aí a gente resolvemos fazer um bolo junto, gente. Fui almoçar e pensamos, o que a gente vai fazer para a sobremesa? Então resolvemos fazer um bolo de milho e resolvemos também compartilhar com vocês, porque vocês sabem que tudo que é bom eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos lá para essa receitinha, já é uma receita muito, muito boa e nós fizemos assim tudo leatório, gente. E vai uma dica, gente, esse bolo de milho, essa dica é a gente não colocou o flocão de milho, mas sim que leve. Se vocês forem fazer, coloque, se vocês colocarem duas latinhas de milho, vocês colocam duas xícaras de flocão, tá, gente? Então nessa receita a gente errou esse detalhe, entendeu? Mas ficou muito delicioso, o bolo ficou maravilhoso. Fica até o final desse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para dar uma focinha, deixa seu like e deixa aqui também o seu comentário. Gente, o seu comentário para mim é muito importante, tá bom? Então bora lá para o vídeo. Um grande beijo para todos vocês, meninas, e muito, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por tudo, gente. Então bora lá para o vídeo. Gente, nós estamos aqui na casa da Alice, nós vamos já fazer um bolinho de milho, tá? Bolo de milho e a gente vai mostrar agora os ingredientes que nós vamos levar nesse bolo de milho. Hoje eu vim almoçar aqui e resolvemos fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês essa receita, tá bom? Essa é a minha amiguinha, ó, vou mostrar sem ela querer, ó. Dá um beijo, amiga. Oi. São quantos ovos? Acho que uns quatro. Quatro ovos. Acho que uns quatro. Tá, assim. Se cair casca, não reparem. Não reparem. Gente, a Alice é igual a mim, eu não misturo nada. Não, eu faço assim de olho, mas aqui eu vou falar para vocês. São quatro ovos, vão acompanhando aqui, tá? Olha, ovos inteiros. É bem simples, né, Alice? Esse bolo. Sim, sim. É todo o modificador que você coloca, né? O modificador, sim. Então, pronto. Mas esse bolo foi a Sônia. Ai, foi? Foi. É uma brasileira que adora fazer comida e fazer doce. É? Leite de coco, gente, só um vidrinho desse, tá bom? Né, né, Alice? Só um vidrinho. É, porque aqui é tão frio que tá até congelado, ó. Aqui é tão frio, olha, que o leite de coco congelou. Tá frio hoje, tá muito frio. Deixa eu botar um pouquinho de água. E a Lulu tá aqui, ó. A Lulu não sai do nosso pé, ó. Deitadinha aqui, ó. Gente, a Alice preparou um risoto de camarão com bacalhau. Hum, uma delícia. Olha, nós já comemos, foi, amiga? Sim, de milho, né? Isso, agora vamos precisar de uma latinha de milho. Vai ver se é isso aí, vai do gosto de vocês. Uma, duas, né? A quantidade de pessoas. Aqui vai só uma lata mesmo. Quantas gramas tem aí, amiga? Pode botar duas também. Pode colocar duas. E quantas gramas tem? Tá bem cremoso, né? Uhum. Deixa eu ver. Tem, vem aqui, vou pegar outra. Deixa eu pegar aqui. Olha, gente, só um... Ah, onde é que tem aqui a grama? Aqui eu vi duas gramas. Então foi duas latinhas de milho dessas. Bem simples, né? É, agora podemos botar só um pouco de leite, que é justamente pra fritar. Sim. Ah, não, o leite noça. Coloca óleo, amiga, não. Vai ter óleo. Vai ter óleo. Porque tanto fácil, você pode botar com a manteiga ou o onça. Aqui a gente chama leite condensado, né? É, daqui é assim, ó, gente, leite condensado. Olha como é simples esse bolo. Rapidinho, de paz. Não dá pra muito açúcar, então. Talvez, não importe. Talvez. Talvez não precise, né? Porque colocou leite condensado. Leite condensado. Tem que ficar muito doce de bolo daqui, não é tão doce, né? É. A gente vai ter mais rápido de comer muito bolo doce. Já tá pré-aquecendo o forno ou não? Já? Pronto, ó, gente. O forno já está pré-aquecendo, tá? Só pra mexer aqui. E 180 é, amiga? 180 graus, né? É, 180 graus. Tá. Nós tínhamos uma pazinha que a gente tava mexendo, mas não sei cadê. Nessa aqui não? Não, né? Só pra mexer aqui em cima. Aham. Fundar assim. Assim, só pra... É. Misturar, gente. Agora vamos dar uma misturada. Então, aqui foram quatro ovos. O leite de coco. Um vidrinho de leite de coco. Duas latas de milho. E... Eu não esqueci o leite. Ah, e o leite condensado. Leite de coco. É. E pode colocar um latinho também, né? É isso. E nós não vamos colocar as frutas no bolo, não, né? Acho que não. Tá bom, é chique, né? Para o fruto do óleo, né? Ah, é. Uma xícara de óleo. Gente, vocês vão me dar conta aí. A gente tá fazendo tudo assim pra vocês verem que o bolo é simples de fazer. Não é nada de medir, é tudo o óleo. O óleo, óleo, óleo. Isso. É só. É só. Uma xícara, né, amiga? Gente, muito bem. Obrigada. Eu estou vendo aqui, olha, os ingredientes. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade certa, tá bom? Pra vocês que se basearem, né? Eu sempre vou uma pitada de sal. Ah, uma pitadinha de sal. Tá muito bem, gente, esse bolo tá bom, gente. Faz tempo que eu tava falando pra Alícia que faz tempo que eu não como um bolo de milho. Vai ficar um delícia, amiga. Eu acho que tá tudo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? É. Aham. Na tampa, amiga. Pronto. Não vamos usar tanto. Só metade de uma xícara dessa. Uma xícara de café. De chá, né? É, de chá. É, aham. Pronto. Tá vendo? Como é simples. A gente coloca também uma... Onde é que tá aqui? Não, 15. 15 gramas, tá? 15 gramas de fermento, olha. Coloca tudo, né, amiga? É o bolo de liquidificador. Esse é o mais simples que tem. Coloca tudo dentro, né, amiga? E já vai. Igual de batedeira pra cá. Não, é. O de macaxeira dá trabalho, viu, amiga? Porque você separa a gema da clara. É um processo. Dá trabalho, é mesmo. É. Você faz também liquidificador, é? Sim, pode fazer. Pode? Pronto. Agora você vai fazer. E agora eu vou fazer a calda. Agora, gente, vamos fazer a calda. Vamos passar pro outro passo, certo? Segundo passo. Então, pronto, gente. Ela vai transferir aqui pra forma já. Já com a manteiga, né? Ela espalhou bem a manteiga aqui. E agora... Agora eu vou fazer um segredo principal, a calda. Essa aqui é pronta. Ah, sim. A calda, né, que a gente vai fazer. Pronto, gente. Agora, nós vamos transferir, né, para a forma. Olha só. Vamos botar a transferência. É, transferir tudo, né? Aham. Abacaxi com bolo de milho. É, bolo de milho, né? Sim. Olha só. Agora transfere tudo. Eu vou comer simples esse bolo. Eu já aprendi. Vou fazer, sim. Prontinho. E agora nós vamos levar o forno por 40 minutos. Num forno de 170, 180 graus, tá? Sim, 180 graus. Dependendo do seu forno. Então, vamos lá. E pronto, gente. Agora é só esperar o resultado, tá? Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou esse bolo. Mando beijo, Alícia. Beijo, gente. Tchau. Nossa cozinha era maravilhosa, pessoal. Eu trouxe aqui pro canal. Inédita, tá? Gente, voltamos. Olha, o bolo já tá pronto. Vou mostrar aqui o resultado pra vocês, tá? Tá um cheiro, pessoal. Se vocês pudessem sentir, uma delícia esse bolo. Olha, Alícia. Uau. Agora nós vamos partir. Vamos mostrar pra vocês. Tá bem quentinho. E é isso, gente. Olha como ficou lindo. Olha, pessoal. Vou partir aqui. Alícia vai partir aqui pra vocês verem como foi que ficou esse bolo. Delicioso. Olha a textura dele. Já vê que tá bem molinha, né, amiga? Bem molinha. Parece um pudim. É. Olha. Tá se desmanchando. Olha, pessoal. Olha que delícia. Por causa do milho. Por causa do milho. Olha, ficou muito, muito bom. E a calda. Olha. Ai, foi a calda. Exato. Que delícia, gente. Olha. Sim. Olha, colocou o garfo. Olha que delícia. Que bolo delicioso. Tá bem quentinho, pessoal. Se esfriar, fica mais durinho. É. Porque tá quente. Porque tá quente, ó. Viu? E agora, gente, chegou a hora da hora da prova do nove. Vamos ver se esse bolo tá gostoso, Alícia. Ficou bolo mole. Olha. Gente, olha a decoraçãozinha que a gente fizemos, né? E a gente, Alícia, olha só como ficou lindo. E é isso, gente. E aí, Alícia, como é que tá o bolo? Ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Gente, vamos aqui. Partiu agora, eu vou comer o meu. Desculpa aí, gente, a feura. Gente, olha só que bolo. É irresistível, né? Olha. Hum. Hum. Tá bom. Parabéns, Alícia. Muito bom. Obrigada. E pra acompanhar a gente, tomar guaranazinho, ó. Né? Gente, mas olha, ficou parecido um pudim, ó. E eu aprendi. Foi rapidinho. Só misturar tudo no liquidificador, né? Dá dica, se quiser mais, assim, consistente, mais... Ah. Dá dica, pode botar mais. A próxima vez, pessoal. Duas xícaras de flocão ou duas? É, uma dica aqui, olha. Duas xícaras de flocão. Isso. Duas latas de milho, duas xícaras de flocão. Porque ele fica mais consistente, mais firme, tá? Porque tá bem molinho, mas tá gostoso. E ele fica mais alto, exatamente. E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Vou ficando por aqui, comendo meu bolo com guaraná. Guaraná do Brasil. E é isso. Dá um beijo, Alícia. Beijo, obrigada, hein? Tchau, hein? Beijo e bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí